Vamos tomar uma vainha agora, aguinha. Não pode me morder, ó. Quietinha. Quietinha. Vamos tomar banho. Tomar banho. Ficar limpinha, que tá me fazendo muito calor. Nada de fugir. Ó. O neném toma banho, o neném toma banho, o neném toma banho, fica cenosa. Quietinha, 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 quietinha. Fazer muito calor, tem que tomar banho. Aí, ó. Era pra ter tomado banho antes de sair, né? Aí, depois passar cotonete na oleinha, né? Aqui nós vamos lavar só o corpinho. Depois, tem que cortar a unha, que a unha dela tá enorme, Laura. É. E ela tá gostando da água. Ó, a água tá quentinha. Ó, aí, ó. Ó, que delícia de água. Ó, que delícia de água, barriguinha tá limpinha. Aí, ó. Não pode ainda ficar com murrinha, não. E cachorro, não. Pode não. Pode não. Aí, ó. Ó. Vai levar a mãozinha. Deixa eu ver a barriguinha se tá limpinha. Tá muito limpinha. Tá muito limpinha. Vai ficar com pelo lindo. Aí, ó. Tá suja aqui, ó. Orelha. Né? Depois tem que passar cotonete na orelha dela. Né? Ai, mergulhei na água. Olha que delícia, ué. Aí. Pronto. Agora nós vamos enxaguar, né? Aí, ó. Vai tirar o estampu, é? Ó, vou jogar a água fora. Psi, pcsup, psiu, psiu, psiu. Psi, psiu, psiu, psiu. Aí, ó. Ó, vou jogar essa água fora. Joguei. Agora, espera Nossa, ele cai no chão aí, ó Olha que delícia, olha Olha que delícia, vamos tirar o sabão Água limpinha Depois nós vamos passar um perfume, né? Quietinha Olha, Laurinha, olha Tomou banho, mas tá com a unha grande Deixa eu lavar a sua carinha, espera Olha, velha, Laurinha, toma Olha, Laurinha, olha Tá limpinha, não tem nenhuma polga Não tem nem carrapato, não tem nada Tá muito limpinha, olha É, mas não tem nenhum, olha Olha, tem nada de polga Tudo limpinha Aí Cadê a toalha? Cadê a toalha? É um sujinho aqui, peraí Não, não, vai machucar a dela Não, não, é sujinho É pera, aí, ó Pera Porque aqui a gente não pode Passar com força Tem um sujinho Não tem um sujinho aqui, ó Não, isso aqui é uma manchinha Essa manchinha eu já pensei que é carrapato Pensei que era polga Mas é uma manchinha que ela tem Tipo, se você sentia uma boalhinha ali no pescoço Se deu, não ia machucar Machucado, hein? Tá limpinha Tá limpinha Porque a gente não dá banhar todo dia Né? O dia que dá Já tá até seca Ela tem pouco pelo Embaixo dessa gargantilha, ó Tem que olhar Não tem nada, tia Tem que olhar Se tem carrapato Se tem polga Dá bem que o pelo Não é? O pelo dela é muito pequenininho Aí, dá pra ver de feitinho Aí, daqui a pouco ela já tá seca Não precisa nem secar Não, onde é que eu vou polga? Hum? Onde é que eu vou polga? Qualquer lugar que for Se soltar ela na rua Quando ela vai passear Ela pega polga Aí tem que Dar remédio, né? Tem um remédio que a gente dá Só que não deixa a polga chegar Você já deu pra ela? Não Não, só fica dentro de casa Quando vai na roça Aí vai ter que dar Esse remédio Que que se caçou Lá e sei Ainda é esse Aí, abre Aí, hoje Essa menina tá muito Comportada Muito Comportada Olha Só porque eu falei Bordeu meu dedo Ah, ela não gosta de toalha Aí, gente Você tá ficando nervosa Que ela não gosta de toalha não Ela não gosta de toalha não Não, não gosta de de atar Vou pra lá Tudo bem Ah, ela não gosta de toalha não